Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver uma continha de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar o like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver essa continha, 286 dividido por 2. Como o número 286, que é o número que a gente quer dividir, ele é muito maior do que o número 2, a gente vai fazer essa conta por partes. Eu vou pegar o primeiro algarismo que eu tenho do meu dividendo, que é do número que eu quero dividir, o primeiro algarismo à esquerda dele e vou dividir este algarismo pelo número 2. Dá para dividir 2 por 2? Dá, porque 2 é igual a 2. Se esse algarismo for igual, o valor que eu tenho aqui na chave, ou maior, dá para a gente fazer essa divisão. Então você vai pegar o número 2 aqui e vai multiplicar ele por algum valor que dê 2. Pela tabuada do 2, a gente sabe que 2 multiplicado por 1, que vai ser igual a 2. Então esse número 1 você vai colocar aqui embaixo no seu quociente. 2 vezes 1 é igual a 2. E aí você vai fazer uma subtração entre esses dois valores. 2 menos 2 vai dar 0. O 8 e os 6 que estão aqui em cima, a gente não utilizou eles ainda. A gente vai baixar esses valores. Primeiro você baixa o número 8. O algarismo 8 é maior que 2. Dá para dividir 8 por 2? Dá. 2 vezes quanto que vai dar 8? Bom, vamos continuar a tabuada até a gente encontrar o valor que multiplicado por 2 vai dar 8. 2 vezes 2 é 4. 2 multiplicado por 3 vai ser igual a 6. E 2 multiplicado por 4 vai ser exatamente igual a 8, que é o valor que a gente está procurando. Logo, 2 vezes 4 vai dar 8. Você vai colocar o 4 aqui embaixo no seu quociente para multiplicar pelo 2. 2 vezes 4 dá 8. E 8 menos 8 é 0. Agora você baixa o último algarismo que você tem e ainda não utilizou, que é o número 6. 2 vezes que valor vai dar 6? Porque ela está voada, a gente já tem até aqui, que 2 vezes 3 é igual a 6. Então você vai colocar um 3 aqui e um 6 aqui embaixo para fazer sua última subtração. 6 menos 6 é 0. Esse valor que ficou aqui embaixo não é a nossa resposta, e sim o resto da conta de divisão. O resultado da conta de dividir é o valor que fica embaixo do símbolo da chave, e ele é chamado de quociente. Então nós descobrimos o nosso quociente, e descobrimos então que a nossa resposta é 143. Vamos praticar um pouco? Eu vou deixar uma outra questão aqui para você resolver. Vai ficar como sendo sua tarefa de casa. Quanto é 286 dividido por 8? Tente fazer essa continha mais ou menos da forma com que nós fizemos no vídeo hoje. Se você conseguir chegar no resultado, coloque ele aqui nos comentários desse vídeo. Na nossa próxima vídeo aula de matemática básica aqui do canal do Suda Mais, eu estarei resolvendo essa conta de divisão. Então fique por dentro das nossas novidades, inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube e ativando o sininho de notificações. Assim quando surgir um vídeo novo sobre matemática, principalmente um vídeo falando sobre divisão, você corre aqui no canal, vai chegar uma notificação para você que você sabe que é a resolução da sua tarefa. Aí você vai poder conferir passo a passo e entender se você realmente aprendeu a fazer essa continha. A gente vai se ver na nossa próxima vídeo aula. Eu desejo bons estudos para vocês. Forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!